Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali há meia laranja, meio inferno de Lisboa, 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 Sofrião-se afogado, natural que não era de chão. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim, de água e em branco. Um casal de ventania, de chave e afim.